Eu vou, você vai na próxima. Você fez ontem, não fez? Não, tava não rolando. Isso aí, galera. Queda livre paraquedismo, domingão de finalmente sol, depois de muita chuva, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Mais alguém querendo te jogar do avião a 200 por hora. Dessa vez é a minha amiga Camila, vamos encontrar ela. E aí, Camilinha, tá escondida aí? Beleza? Beleza. Tudo junto e misturado? Opa. Dá um beijo aqui. Vamos soltar? Eu sou o Zaquinha e eu vou levar você para construir esse voo de paraquedas. Primeiro? Que vários? É. Não é não? Vamos ver. Quanto você veio? São Paulo. Que bairro? Zona Sul, Pedrinho. Zona Sul. E com quem você veio? Vem com a galera. Cadê a galera? Tá aqui, tá aqui. Aí, galera. Beleza? Bora. Chegou a hora. Bora no rock and roll. Ele tá aqui na minha frente, ó, na gutição. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?